Após registrar 495 mortes pela covid-19 na segunda-feira, dia 28 de dezembro, o Brasil chegou ao total de 191.641 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 617. O número total de casos confirmados agora é de 7.506.890. Nas últimas 24 horas foram confirmados 25.490 novos casos da doença. A média móvel de novas infecções nos últimos sete dias é de 34.667. Oito estados tiveram uma alta nos números de mortes, entre eles Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Alagoas e Sergipe. Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Alagoas e Sergipe.